Eu comecei a traficar, né, pra poder assustar meus filhos. 350 que ele ia me dar pra pagar um aluguel. Fui ver um quichinetezinho, baratinho, e ele disse, não, eu te dou esse dinheiro, só quero que tu faça isso. Eu peguei a droga, coloquei dentro de mim, do meu corpo, e trouxe pra dentro do presídio. Eu recebi duas condenas de dois anos e sete meses semiaberto. Meu pai tá acontecendo no regime fechado, tô dez meses fechado, perdi minha mãe, faz uma semana tô caminhando. É o que que acontece, Nayane, tem que ver se tem que ficar a reincidente. A minha revolta começou com tudo aos 13 anos, porque meu pai ficou 12 anos preso, meu pai era soltante também, né. É verdade, gente. Os brigadiano impediram a minha casa procurando o meu filho, mas sonhou pouco, porque eu passei tortura, né. Me torturaram, botaram sacola pra minha cabeça, me deram, me bateram. Meu pai e eu dizemos que eu tava grávida, eles disseram agora que ela vai ganhar. Meu filho, meu ex-companheiro, ele, ele espancou ele, abusou e ele veio a falecer. Eu tava no trabalho, me botaram como cúmplice, porque eu era mãe e eu tinha que cuidar. E meus filhos, meus filhos são tudo pra mim. No dia do meu aniversário que eles vieram, foi em junho. Daí eu não vi mais eles. Ó, mãe! Mãe! Te amo! Te amo! Fica bem! Nada, ninguém me visitava. Eu não sei onde é que eles estão agora, eles foram pra abrir. Ainda não tem notícia deles. Mulher é sofrida, mulher é sofrida, é desvalorizada. Que é igual ao ditado, a gente é o esteio, né. Cai o esteio, cai tudo. Eu não vou te ajudar. Eu não vou te ajudar. Eu preciso disso. Ele está chegando. Eu... Eu não vou te ajudar". Você sente o seu tempo. Obrigado.